Música Tá, me fala então, Vegeta, qual você quer pegar? Hum, é óbvio que eu vou pegar o que tem essa sua cara idiota Você tá bem confiante pelo que eu vejo, não é? Eu sou uma... Agora você já era seu velho maldito E nunca mais ouça e renasça E aí 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.